Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central E hoje eu tô aqui pra mostrar essa notícia fantástica Que foi postada no Facebook do Overwatch da Espanha Então olha só que legal Pra comemorar o aniversário do Overwatch A gente já teve vários rumores, né? A gente já cobriu algumas notícias aqui no canal Sobre novos itens que iriam chegar pros heróis do Overwatch Que incluem skins, emotes, sprays, falas, poses de vitória E vários conteúdos assim Então o que acontece? Acabou que a Blizzard tá resolvendo lançar Em diversas páginas do Overwatch em diversos países Alguns teasers mostrando algumas dessas coisas Então vocês podem ter visto nos nossos vídeos anteriores Que a gente mostrou as quatro novas skins que foram reveladas Que foram pro Bastion, pra Pharah, pro Soldado e pra Zarya No último vídeo nosso E a gente também mostrou um vídeo em que a página do Overwatch Mostrou os novos mapas do modo Arena Que iriam estar chegando Então você pode conferir esses lançamentos, né? Esses anúncios oficiais aqui na Central E agora eu tô aqui pra cobrir um outro lançamento Que são os novos emotes Que, cara, ficaram fantásticos Ficaram muito bonitinhos Ficaram muito legais Então são emotes de dança A gente já deduziu que iam chegar novos emotes pro jogo E os emotes que chegaram são emotes de dança, cara Pra comemorar essa festa de aniversário do Overwatch A Blizzard criou alguns emotes de dança pra alguns heróis Então a gente tem aqui quatro heróis Que estão dançando nesse vídeo Que é a Sombra, o Lúcio, a Simetra e o Zeniata Então olha só Na Sombra a gente tem aqui uma dança Que ela tá fazendo uns passinhos bem doidos Eu não sou nenhum experto em dança Não faço ideia do que que ela tá dançando Mas é engraçado Só isso que eu posso confirmar, cara É muito engraçado Parece que tá uma coisa meio retrô Mas enfim Passando pro Lúcio O Lúcio já tá com um pouco mais gingado Porque afinal é o Lúcio, né, carioca representando o Brasil Ele já tá aqui fazendo alguns movimentos mais especiais Ele já pula de barriga no chão E sobe de perna aberta, cara O Lúcio é doido mesmo Super flexível, super elástico, super divertido Fazendo esses movimentos um pouco mais free steps, talvez Não sei Só sei que é muito legal esse movimento que o Lúcio fez Adorei, pode ter certeza que eu vou comprar tanto esse quanto a Sombra Passando, a gente também aqui tem um novo emote de dança Até claro, da Rainha Dos preços baixos Da Vizca Simetrinha Olha só ela fazendo a dança da Palmeira A dança da Palmeira é a dança quando você não sai do lugar Você pode perceber que o pé dela nem se mexe Ela fica parada no mesmo lugar Mexendo o bracinho Parece eu dançando Eu chamo isso de dança da Palmeira Você fica parada no mesmo lugar Mexendo o bracinho Fingendo que tá arrasando Então É a Simetron fazendo a dança da Palmeira Ela tá também fazendo alguns movimentos que lembram muito aquelas danças típicas Indianas Afinal é indiana, né cara? Tem que representar Então ela faz uma mistura de dança da Palmeira Com dança lá dos indianos E aí passando a gente tem aqui A última dança que é a do Zenyatta Que é ele brincando com suas bolas Então ele fica atacando a bola pra lá, pra cá Ele faz uma forma, faz algumas setas Cara, ficou muito legal Parece que ele tá com uma corda Com um bambolê Mas é só ele brincando com as suas bolas de metal Mesmo Ficou muito legal, cara E são só São apenas 4 emotes Pode ter ainda mais emotes Se bobear, pode ter emotes pra todos os heróis do jogo A gente não sabe ainda, né? Claro, mas A gente fica na expectativa Que isso se torne realidade Que todos eles ganham emotes E aí a gente ficou pensando O que que vem de legal ainda de emotes, cara? Só esses 4 aqui já me deixam muito feliz Já são muito divertidos, cara Vou ter que comprar todos Eu tô vendo que esse evento vai me tirar todo o dinheiro Que eu tinha guardado No Overwatch Esses emotes ficaram muito legais E fora isso Você pode conferir algumas outras notícias Que a gente cobriu Tanto do novo mapa Das novas skins Lembrando que o Overwatch também vai ficar gratuito Durante o seu aniversário E também o Overwatch vai estar ganhando uma versão de jogo do ano No aniversário dele Então pra você que não tem Overwatch Você vai poder estar comprando o Overwatch agora Uma versão diferenciada Vai ser uma versão especial Que vai estar contando provavelmente Com todo o conteúdo Ordens Todo o conteúdo de Se bobear Até a versão Especial Que vinha com a Estátua do Soldado 76 Então você pode estar esperando Que talvez chegue algo semelhante Nessa edição E mesmo que você não compre Essa edição vai dar pra aproveitar Alguns dias aí Se eu não me engano Três dias de Overwatch Gratuito Que vai estar, se eu não me engano Em todas as plataformas Então fica aí de olho Se inscreve na central Pra não perder nenhum upload Porque a gente vai estar cobrindo O evento do Overwatch Aniversário Aqui no canal Todo dia Com um vídeo de notícia Beleza? Mas enfim galera O que vocês acharam desses emotes? Porque eu adorei Ficaram muito legais Ficaram muito engraçados Muito divertidos Todos tem bem a cara Desses personagens A Sombra Dança exatamente Como eu esperaria Que a Sombra Dançasse alguma coisa O passinho dela A cara dela O Lúcio Com o seu gengaro Com o seu sorriso Super flexível A Simetra Com a dança da palmeira Fazendo os movimentos Indianos Eu adorei a dança da Simetra Eu vou ter que comprar isso E é claro O nosso Zenyatta Brincando com as bolas Ficou super criativo Ficou muito legal Então Fala aí Deixem aí nos comentários Vocês vão comprar Quais emotes de dança Vocês vão comprar todos Vocês não gostaram de nenhum O que vocês acham Que deveria ter ficado Deixem aí nos comentários Não se esquece De deixar aquele like Para apoiar a Central Não se esquece De compartilhar esse vídeo Também com seus amigos Para eles ficarem Sendo do que está acontecendo No Overwatch É claro Para eles ficarem Sendo que vai estar De graça O jogo A partir do dia 26 Até o dia 29 Beleza Do Overwatch Então fica aí de olho Na Central A gente vai estar Cobrindo mais notícias E não se esqueça De checar as nossas Outras gameplays Que a gente está fazendo De diversos jogos A Central está bem legal Está expandindo Então ajuda a gente A crescer Beleza Segue a gente Nas nossas redes sociais Estamos no Facebook Twitter Discord Apoia-se E Patreon Você pode estar Ajudando a Central E também De diversas maneiras E claro Clica no assinamento Notificações Para não perder Nem um upload Beleza Galera Que foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Tchau